Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver o meu olhar, quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito Só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito Só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito Só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar até o infinito Só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, amar, 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 amar Escolher uma linda madrugada Pra cantar pra minha amada A última canção de amor Escolher uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você, o meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil de explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada eu vou cantando O último refrão dos sonhos meus Nesta serenata eu vou deixando Um adeus 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 Nesta madrugada eu vou cantando O último refrão dos sonhos meus Nesta serenata eu vou deixando Um adeus 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 Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido Pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante é da porta pra fora Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo Dessa vez não vai me ver chorando Dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido Pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não, não chora Não, não implora Tô decidido Pode ir embora Não implora Não implora Não implora Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Eu disse que estava cansada Eu disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela ficou Mesmo Mohammed applied ое Bilicida Essa noite eu perdi o sono, pensando em você, rolei na cama a noite inteira, com saudade de você, numa depreda nada, esperando você chegar, deixei a minha porta aberta, amor, pra você entrar. Larga tudo e vem correndo, e traga seu amor pra mim, na solidão dessa casa, amor, não quero mais viver sozinho. Larga tudo e vem correndo, e traga seu amor pra mim, na solidão dessa casa, amor, não quero mais viver sozinho. Essa noite eu perdi o sono, pensando em você, rolei na cama a noite inteira, com saudade de você, Uma depreda nada, esperando você chegar, deixei a minha porta aberta, amor, pra você entrar. Larga tudo e vem correndo, e traga seu amor pra mim, na solidão dessa casa, amor, não quero mais viver sozinho. Larga tudo e vem correndo, e traga seu amor pra mim, na solidão dessa casa, amor, não quero mais viver sozinho. Larga tudo e vem correndo, e traga seu amor pra mim, na solidão dessa casa, amor, pra você entrar. Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Tão deserta, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não larei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um bobo de mim, me ama Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Olhar um bobo de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas Desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Vez e sei em suas curvas Mulher que é carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito Não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Pela festa da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama Sentei na cama e me venci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Amor Um passageiro que está passando por sua vida. Sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se eu quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Tentei me proíber De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Para se estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar E nem machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E nem machucar E nem machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Me machucar E me machucar Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você O seu beijo O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Amor Amor Eu fico aqui Pensando em ti Como é bom Amar você Assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir Que você está aqui Amor Amor Eu sou um homem Apaixonado Feliz por estar aqui Contigo Amor Eu quero ter você pra sempre Comigo Comigo Sorrindo Feliz Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você feliz Comigo Amor Eu sou feliz Comigo Contigo E quero ver você feliz Comigo Amor Eu fico o tempo todo aqui Pensando Pensando E vivendo Pra você Amor Eu quero que a vida Seja Tão longa Pra gente ser feliz Mais tempo Amor Eu sou um homem Apaixonado Feliz por estar aqui Contigo Amor Eu quero ter você pra sempre Comigo Sorrindo Feliz Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você feliz Comigo Amor Eu sou feliz Contigo Amor Eu sou feliz Amor Contigo Amor Eu sou feliz Amor Eu sou feliz Amor 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 Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apostar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apostar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me apostar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apostar Eu vou me apostar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Robson Sampson Robson Sampson Faz um tempo que minha vida Não tem valor É porque há que tempo de mim Restou essa cor Se decidiu não mais viver Naquela noite eu morri E agora que meu coração não pode sorrir Se aquela noite você foi me abandonar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim Longe de mim Cê tá nem aí Viver assim Viver assim Desde aquela noite nunca mais amor te vi Tô sofrendo o castigo de ser infiel Parece que agora que entendi Que te perdi foi pra sempre Eu não consigo Eu não consigo nessa casa Mais dormir Se a cada noite quase morro te lembrar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim Longe de mim Cê tá nem aí Longe de mim 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 Aí comigo, vive me esnubando, negando o mundo amigo Insisto em o que eu faço, é pra poder viver Quero deitar em seus braços, só pra te dizer que Quero só escutar sua voz E beijar você só um minuto mais Longe de mim, alinharia Alinharia pele, viver assim Longe de mim, alinharia Alinharia pele, viver assim Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar, não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá E eu de cá E eu de cá Sofrendo a mesma dor E o nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia De um lindo dia Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia pra minha surpresa Mais um dia pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito Tentei ganhar pra mim E me deixou feliz